Oi, eu sou Thais Lacerda, eu sou designer no CESA e recentemente eu tive a oportunidade de fazer um curso de gestão de produtos da CESI School. E isso agregou muito para mim no meu dia de trabalho como designer, porque dependendo do contexto de projeto que a gente esteja inserido, às vezes a gente precisa abraçar algumas tarefas que geralmente são atribuídas a gestores de produtos, como criar um roadmap, priorizar a funcionalidade, criar user stories. E o curso foi bastante prático, trouxe bastante informação não só da parte técnica, mas também de soft skills, mudança de área. Deu para conhecer e se aproximar mais do que são os desafios de um gestor de produto. E isso agrega para mim também no sentido da comunicação. As duas áreas se conversam bastante dentro do processo de desenvolvimento de produto. Então, quanto mais a gente conhece o desafio e o processo da outra área, melhor a gente se comunica. Eu recomendo bastante o curso para quem tem interesse, seja como uma pessoa que está querendo mudar de área e começar na gestão de produto, seja para quem, como eu, é designer e de repente precisa também abraçar algumas tarefas aí que são dessa área, ou queira realmente se desenvolver como profissional. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.